É, não é? Não sei o nome Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ahahahahahahahah! Eu estou ouvindo tudo, eu estou ouvindo! Oh, eu estou ouvindo tudo! O destino vai para a Valeria! Tô! 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 Vamos para as 8! Estou bem? Estou bem? Vamos para o plano? O que é? Vocês são os 8. Vocês não me acompanham. Eu não tenho um determinado ritmo. Eu não posso. Eu não posso. Não ouvimos, não vemos. Vamos! Os 8. Vamos! Vamos! Vamos para os 9. Vamos! Vamos, vamos! Vamos! 9 baços Pega no Yannis Pega no Yannis Pega no Yannis Vamos para os 10 Estou em 10, tenho o Dimo Mathilde Josephine e estou em 10, Josephine Mathilde, Dimo, 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 Dimo. Aalyse é uma dura, é uma dura, é uma dura. É uma dura, é uma dura, é uma dura. Rou. 10 vai saibam, eu não vou fazer mais, vou fazer mais, eu vou fazer mais. É uma dura, é uma dura. Uma volta! Uma volta! Uma volta última, Maria! Uma volta última! Páta-ti! 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 Os 10 vagões vão ao Dêmo! Vamos aos 12! Matíldi-Zózefi! Zózefi-Matíldi! Qu shouted! Tá espere! Víjtejte! 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 Os 10ºC do cilio vão na 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 Falei, sim, que o que eu fiz o que eu fiz? Estou no Centro de Therapia e Desacrotes de Péodos Vula Obrigada por muito, não já ouviu o outro que? Na, está bom! Não está? Para o trabalho da noite na dia, está o seu voto Estão em banho cipro, a organização dos tiflões Que faz um grupo de comunidade social e insumos dos tiflões Com licença e impostos e impostos Aproveita! Apenas! Não está a hora, vamos lá! Vamos ao Ibiza! Seguem-seguem-seguem. Este o buzzer vocês não estão a amar.